E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days! Como é que vocês estão gente? Tudo de boa? Preparados para dar uma bandinha de carro e vamos fazer uma lição de tiro 5? Esse carro ele é rebaixado ali ó Tem que cuidar que ele tranca Ok, essa máquina de óleo parou de funcionar, disse que ia funcionar eternamente Mas como isso Tchê? Olha aqui Tchê! Ela farma! Meu amigo, não sabia que ela farmava Tchê! Caramba! E farmou osso, farmou pedra, farmou não sei o quê Que bacana isso aqui ó, achei que ele ia farmar petróleo assim Então quando ela parar de funcionar tem um farm dentro dela Que legal isso aqui Tchê! Bom, legal não, vamos lá! Gente, hoje a gente vai fazer uma missão tier 5 Apertando o R, não sei se não entrar Tá pra cá, vamos lá! E é num prédio diferente né? Vamos fazer a nossa missão tier 5 A gente faz uma por série só né? Podia fazer um monte né? De repente a gente faça mais alguma Se der num prédio diferente, tá bom? Aproveitar assim a gente já conhece o prédio E já faz a missão E o prédio é gigante E tem zumbi a dar a lenha Acho né? Tem uns prédios aí que são um horror né cara? É, não adianta berrar Não adianta berrar que o carrinho da Hot Wheels está chegando O carrinho da Hot Wheels está chegando O carrinho da Hot Wheels do assassino Não faz esse barulho escroto as minhas costas Tigre ficou todo espalhado É aqui? Ixi Aqui é o demônio Bom Vamos lá gente Eu vou marcar quantos zumbis tem nessa missão Só pra não ter uma ideia no final E vamos ver se eu lembro de mostrar No final né? Trouxe umas 50 bifana aqui pra comer né? Bom, esse prédio aqui ele tem uma... Uma quantidade de zumbis impressionante gente Isso aqui que estartou foi lá embaixo viu gente? Eu acho Vamos acabar com esses lenhadores aqui primeiro Ok Ok 1 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 não tem como você lutar sem granada aqui eu não marquei quantos cumbis era né mas aqui é mais que uma lua de sangue oi 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 de zumbi dessa missão, tem missões que vão ter assim uma quantidade incrível de zumbi mesmo, essa é a missão que mais tem zumbi, de todas, eu esqueci de contar ali por um erro meu, esqueci de contar, eu queria contar quantos zumbis tinha, deixa eu ver se eu consigo anotar agora, agora gente, estou com 6815, mas sei lá, eu já matei no mínimo 100 zumbis aqui, um cat gringo, um tiro na boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, e dar spawn aqui várias vezes, zumbi aqui embaixo, não é só uma, vamos ver se vai dar de novo, está meio escuro, não é? também sempre munição e coisa vem bastante, aproveitar para pegar isso aqui, claro, e são dois buracos aqui, um cada lado, vamos levar os carrinhos da rota de rio cheio para casa, lembrando que essa aqui é uma missão tier 5, né gente? ela é impressionante mesmo na quantidade de zumbis que tem, sabe? espero que aqui tenha acabado, mas tem do outro lado um lugar igual esse aqui, velho, sem contar as piscinas, ó, o mesmo quebra o troço que o mesmo cai lá para baixo, na reta ou não, minha filha? um feral e um outro com tiro, hein? a 12 para atirar na paciência, ela é muito boa, tá? fazer uma invasão, sabe? dando tirinho, tá? tirando os peitos assim, que esbanguela o zumbi, né? desculpa, tia! o que foi isso? parece que abriu uma porta! tem alguém aqui embaixo? ele é caído, né? a gente viu pela escadinha, acho, sei lá, tá, muito bem porque vamos recarregar as armas que aqui vai... vai... não faz isso, velho! não vai me incomodar, né, tia? não vai me incomodar, né, tia? eu quero pegar as armas na toca do lobo, olha aqui! olha aqui! eu quero pegar as armas na toca da pesquisa... eu quero pegar as armas! eu quero pegar as armas na toca da pesquisa... eu quero pegar as armas na toca de teatro... Ai, daqui, rapaz Tu nem tá na festa, velho Nem tá na festa que é participar, né? É, pro final aqui, cara Mas o Arzuca, ele que proporciona essas armas boas pra você brincar, né? Ó, tem mais, um que vai me sair me bater aqui, velho É aqui, ó Ó, tem mais, um que vai me sair, né? Ó, tem mais, um que vai me sair Será que isso aqui vai fazer algum estrago aqui, gente? Não é assim? Ó, tem mais, um que vai me sair, né? A Vulcan funcionando, velho Agora ficou delícia a Vulcan aqui Ah, agora eu vi vantagem na Vulcan Na Vulcan, né? Pena que ficou meio escuro aqui embaixo Tem um bicho lá em cima, batendo, fazendo essa música aí E essa missão aqui, ela não é difícil de completar, gente Ela só tem muito zumbi Tem que vir com bomba Vocês viram no começo ali Eu quase morri, cara Nesse outro aqui eu já entrei mais tranquilo Tem que entrar abaixadinho pra um canto Enquanto eles tão dormindo e caca Se não tiver granada, não adianta vir aqui Esses zumbi vão te correr Se você não tiver mais uma boa, hein? Vão te correr Se prepara pra sair correndo Vamos ficar os dois me batendo na canela, é sério? Fiquei cheio de coisa, tio Ficou um diabinho aqui no fundo Tem um birro em algum lugar aqui Tem um urso Vamos guardar um pouquinho das coisas ali no carro Acho que eu já fiquei pesado, né? Mas eu acho que a gente fez os dois buracos aqui, né? Olha isso aqui, gente Vou continuar dando scrap nisso aqui Que de repente eu posso avaliar Eu tenho que ir num trailer ali Vai haver uma venda gigante de coisa lá de novo Eu nem consigo mais vender as coisas de tanto que eu tenho, sabe? É muita coisa Eu não gosto de botar tudo pra cá Que daqui daqui um pouco eu desço sem munição, sabe? Tá, agora vamos abrir aqui Tem a parte de cima ainda, né? Aqui a gente já tem uma passada Gente, eu nem tô pegando mais esses itens Ah, você deixou uma bolsa Gente, é um absurdo de item O que você tem, tá? Para com isso! Comida, tem a plantação Tem uns troços lá É só no multibond de dinheiro Essas coisas, né? Tem uma escada que sobe Se não me engano, é aqui no último Aqui, ó Como é que eu dei a escada? Aqui Aqui também Vem bichinho pra caralho Vem bichinho pra caralho Eles buraqueiam o chão com a dor, né? E aqui não é que nem no serve Que eles demoram pra spawnar, não Eles spawnam mil zumbis Em um momento só Então se você estiver jogando no teu solo Quando vim aqui Não dá pra entrar nesse prédio Aqui no começo do jogo Entrou nesse prédio aqui no começo do jogo Morreu Isso aqui é Screamer, ó Mas não sei por que ele não está Spawnando os outros zumbis Normalmente isso aqui É um horror quando ele aparece, ó Spawna muito os zumbis, né? Vamos fazer a Vulcan, tá? Não está mais de uma vez Apesar de que o bom dela foi lá embaixo Que tinha aquele monte, né? Mas aqui também sai uns Mas aqui eu prefiro fazer a limpeza com a dor É bom pegar num cantinho assim É bom pegar num cantinho assim Que toalhinha os zumbis, sabe? Você não corre num curva Ele te engana muito, sabe? Na hora que tu dispara Ele dá um break, sabe? Um breakzinho pro lado, sabe? Ah, não sei se lento aí É fake? É fake o negócio dos livros é fake Isso aqui é random, não sei o que Ah, não sei o que é isso Passei fogo Aqui tem mais loot bom, tá entendendo? Olha aqui onde é que tava Olha lá, a minha caixinha, né? E olha onde é que tava o loot bom Retorne do trader, ó Terminou a missão, gente Mas vocês viram a quantidade exagerada de zumbis? Mas bacana, pra se divertir, tá? Não ofereceu um risco grande assim pra nós Porque nós tava com a granada Mas senão aquela hora que eles me fecharam lá embaixo Tinha dado ruim, tá? Nossa, achei que só tinha papel, era um pile Eu jurei que ela com uma pilhazinha de livro ali Quase que eu não pego Acho que vai ter roupa ainda Ó, deu uma botinha Peguei mais uma M60 aqui do level line Leveu dois? Ok Eu vou pra casa descarregar esses itens Apesar de que ficou cedo pra caramba ainda, né? Bom Então esse prédio aqui a gente já conheceu E aproveitou e fez uma missão TIR 5 nele, né? Deu certinho Retorno pro trade Sem erro Pegamos muito item, né? Recomendado pra quem for jogar e colocar os itens A 80% Eu sempre coloco a 100 pra testar o mod, né? 100% Que é o normal, né? Ou seja, 1 de 1, né? Pra experiência e pro loot Só que aqui no Arzuki pode ser um pouco menos, sabe? A não ser que você goste Dessa coisa de pegar bastante coisa assim Então deixa da maneira que tá, tá? Mas não tem necessidade, tá? Bom, gente Estamos aqui no trade Vamos entregar a missão, claro Pra ver quanto que a gente vai pegar E também pra... Eu esqueci de mostrar aqui, né? Eu tava level... 86, né? São 3 levels? Não pode que eu peguei 3 levels Mas notei errado, né? 88 Eu acho que 1 level peguei, sim Bom 6, 9, 8, 4, kill Nós matamos quase 200 zumbis Nesse último pedaço É uma missão, assim, de mais de 300 zumbis, né? Com certeza 300 zumbis, gente Numa missão É zumbi pra caramba Mas você pode me chamar de 100 zumbis Bom trabalho Eu sabia que você podia fazer Tá, vamos ver Eu não tô com dinheiro aqui, né? Vamos ver quanto é que ela vai dar E essa macheta aqui que vale 1.500 ainda pra vender Mais essa calça aqui dentro Que ela tem mais 2.000 aqui, né? Vamos vender Essas vezes aqui só vai ver Só coisa, assim É Da missão, né? 7.700 Rendeu a missão Num seco, assim Com as duas coisas Que foi Ah, os itens que vai vender Que dá mais uns Uns 20.000 de item, né? Que eu vou vender depois Senão fica muito tempo aqui Muito bem, gente A gente vai sair agora Vamos aproveitar Fazer mais uma missão tier 5 Enquanto eu não termino o troço aqui Vamos escolher um Espero que não seja o mesmo lugar Não, no hospital Eu não quero Não, 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 não Apartamento Brick também não É uma coisa comum Que a gente sempre vê Tá, Factory também não Bom, vamos pegar um trabalho Nela aqui, então, né? Você sabe Eu sempre admiro Um... Há um hotel aqui Vamos aceitar Oh, esse é um Dangéreo Eu sei que é perigoso Deixa comigo Aqui nós está sobrando bala Isso que eu não estou nem comprando munição Mas ainda pode comprar munição do Trey Bom Eu vou esvaziar as coisas em casa Tudo Tá tudo Meu carro entulhado De coisa E daí nós vamos para essa outra missão aqui Vamos ver o que que é Então esse aqui foi um vídeozinho De 7day estudar Espero que você tenha gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu